O Campeonato Brasileiro está de volta à Santa Catarina. O Galegão, em Blumenau, recebe o Final Four da competição e as semifinais foram disputadas na noite desta quinta-feira. Em quadra, três paulistas e um catarinense. O Flamengo Blumenau, que contou com a ajuda da torcida para fazer uma bela festa. A torcida catarinense, aliás, que já está habituada ao brasileiro, pois 54 dos 96 jogos desta edição da competição foram disputadas aqui em Santa Catarina. É o basquete catarinense fazendo história, né? Então, para a gente, para a federação, é muito importante isso, que a gente mostre o basquete de qualidade aqui no nosso estado. Mostre o que a gente está fazendo, que o basquete catarinense é capaz e também a gente atrai mais público, né? Aquele pessoal que quer ver um basquete de qualidade, quer ver uma competição grande, uma competição boa e muito emocionante, está aí, pode vir para a quadra, pode vir para o ginásio, que aqui em Santa Catarina a gente tem basquete e de qualidade. Aqui está ela, a taça do Campeonato Brasileiro, desejada pelos atletas e admirada por muitos. Essa é a terceira vez que uma dessas está sendo disputada aqui em Santa Catarina. Definitivamente, aqui o basquete está em casa. Em maio de 2021, a Arena Brusque recebeu a decisão do Campeonato Brasileiro. Em agosto do mesmo ano, aqui no Galegão, foi disputado o terceiro e decisivo jogo da Liga de Basquete Feminino, a LBF. Mas ambas as finais foram sem público por conta dos protocolos de prevenção contra a Covid. E agora foi novamente aqui no Galegão, em maio de 2022, mas dessa vez com a presença da torcida. E em quadra, teve muita luta até o fim. Mas em um jogo emocionante e com direito à prorrogação, a equipe do Liga Sorocabana levou a melhor. Venceu por 91 a 78 e ficou com a vaga na decisão contra o São José Basquetebol, que se classificou ao derrotar o Azear Araquara, o 78 a 68. Já o Flamengo Blumenau disputa o terceiro lugar no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã. E a decisão será às 11h15 da manhã, aqui mesmo no Galegão. Se nos últimos anos o torcedor do basquete catarinense se habituou a ver equipes de Blumenau levantando títulos estaduais, em nacionais o sabor nem sempre é doce. Porém, disputar títulos é um costume que nunca cansa, e equipes de Blumenau com certeza estarão de volta. Aplausos. Aplausos. Transcrição e Legendas Pedro Negri